Seu nome? É Fábio Viana, trabalho com treinamento corporativo, foco em criação de relatório. Tá bom. E quem é o teu cliente Dell? É Alexandre, 35 anos, tem um filho, pode se chamar Enzo, trabalha em empresa multinacional, um grande porte, e ele é um analista, pode ser de finanças, de RH, de marketing, enfim. Ele monta relatórios que pessoas usam para tomar decisão. Tá bom. Mas ele vai ser o consumidor, mas ele não é o comprador. Às vezes sim. Às vezes sim? Não é quem compra, ele pede para comprar. Exatamente, ele é o influenciador, ele demanda compras. Exatamente. Ou compras ou RH. Mas ele demanda. Sim. Não vem de outro lugar a ordem. Eu tenho os dois casos, eu tenho esses dois públicos, na verdade. Tá bom, mas tem o caso que ele demanda, então. Sim. Legal. Então, me fala uma característica do teu treinamento. É de quatro dias. Ele é um curso de imersão também. É de quatro dias. Sim. Primeira coisa que eu penso, quando você fala quatro dias, eu penso o seguinte, cara, será que eu preciso de quatro dias para aprender a escrever um relatório? Precisa e normalmente as pessoas dizem que podia até ter mais tempo. Tá bom. Mas tem essa objeção ou não? Não. Não tem? Não. Tá bom. Então, é um curso de quatro dias, é característica. Qual o benefício disso? Ele se concentrar quatro dias, fazendo a mesma coisa, sem se distrair com outras atividades. E o que isso gera? Qual o benefício disso? Produtividade. Ele aprende muito em pouco tempo. Eu acho que isso dá foco para ele. Eu acho que é principalmente isso. Porque o que tem de parecido é noite, é curso noturno, é curso de curta duração. Na verdade, os quatro dias dão para ele essa velocidade. Em muito pouco tempo, ele adquire conhecimento para poder mudar os relatórios ou melhorar os relatórios. E o que isso causa na vida dele, quando ele melhora os relatórios dele? Mais segurança, porque como pessoas tomam decisões em cima do que ele faz, ele precisa ter certeza de que o que ele está fazendo está sendo compreendido. E quando ele faz melhores relatórios, isso aumenta a chance dele de promoção? Eventualmente. Não é uma coisa... Não, não. Eu acho que é um pouco de status, mas essa questão de controle e segurança. Tá bom. Porque, normalmente, ele perde muito tempo com o relatório. Eu gosto de dizer que ele aperta parafuso. Na verdade, ele faz a transformação de ser um pedreiro de relatório para um engenheiro de relatório. Ele começa a gerar mais valor. Sobra tempo para ele gerar valor. E, normalmente, ele aprenderia isso em quanto tempo, se não fosse numa imersão de quatro dias? Uau. Uma coisa de dois meses, provavelmente. Dois meses. Quer dizer, vamos botar aí dois meses e 60 dias. É, por aí. Ao invés de ele demorar 60 dias, ele vai demorar quatro dias. Exato. Então, só para a gente deixar a conta redonda, daria para falar, aprenda a fazer relatórios dez vezes mais rápido e deixe de ser um pedreiro de relatório para ser um engenheiro de relatório. Sim. Legal. Legal. Então, o benefício é dez vezes mais rápido, o grande benefício. Sim. Porque dez vezes mais rápido, ele vai deixar de ser um pedreiro de relatório para um engenheiro de relatório. Isso. Legal. Vamos para mais uma. Tem mais uma aí? 100% prático. Está bom. Ele aprende fazendo. Aprende fazendo. É um curso... Na verdade, a gente monta por volta de 15, 16 relatórios diferentes ao longo do treinamento. E desde o primeiro minuto é sempre prática. Tem um pouco de teoria para ele aprender a fazer relatório direito. Porque tem muita gente... Na verdade, a gente fala que os relatórios são porcarias. Tem esse problema de conceito também. Mas ele aprende o conceito enquanto se faz. Dá para falar que o relatório estrutura o pensamento dele com relação àquele tema, àquele assunto? Ele consegue ter uma visão mais clara quando ele faz o relatório? Sim. O relatório responde a perguntas. Então, na verdade, ele vai ter perguntas que o relatório deveria responder. Bem feito, pelo menos. Dá para falar que uma vez que ele tem um conhecimento mais preciso, mais claro, ele tem mais conhecimento, ele tem mais clareza daquele tema. Porque eu estou sempre buscando ou felicidade ou dinheiro. Perfeito. Felicidade é status, as pessoas elogiarem o relatório dele, o líder dele chegar e falar cara, excelente relatório, legal, isso é felicidade. Sim. Mas eu também estou procurando dinheiro. Que pode ser a promoção, que pode ser ele ganhar uma avaliação que eles têm 60, ele tem mais pontos. Dá para falar isso? Isso acontece? Eu acho que o benefício, eu acho que talvez seja um pouco mais subjetivo. Eu acho que essa é a questão de reconhecimento. Quando eu tive feedback de aluno, ele disse, ah, uma vez um falou, ah, eu, todo mundo da empresa sabe que sou eu quem sabe fazer gráfico, que as pessoas entendem. Então, eu acho que é esse benefício subjetivo. Ele perceber que o trabalho dele realmente agrega valor. Porque, normalmente, a pessoa que monta relatório, ela perde muita produtividade. Ela fica muito tempo montando planilha, fazendo fórmula, coisa que não agrega valor. Realmente apertando o parafuso. E, na verdade, no treinamento, o que ele faz é virar essa chave. Então, ele passa a ter uma percepção de que ele consegue agregar valor com o que ele está fazendo. Que ele não vai simplesmente gerar um relatório vai e vem, como eu digo, porque ele faz, a pessoa entrega, diz que não foi o que pediu, e aí volta para ele, e aí ele refaz. Então, ele tem um pouco mais essa capacidade analítica. Ele fala, não, espera aí, eu sei o que mostrar para esse cara aqui. Tá bom. Produtividade, então, é um ponto de valor importante, inclusive. E acho que os benefícios das pessoas falam, poxa, esse cara sabe fazer relatório. Numa reunião que esse relatório é apresentado, é comum o líder dele, que recebeu o relatório, levar ele junto para a reunião para ajudar a explicar? Não. Não é comum? Não. Não. Onde ele entrega, ou ele joga no PowerPoint e manda para quem vai decidir. Por isso que é importante estar bem feito. Então, quer dizer, o principal benefício é produtividade, ele perde menos tempo fazendo relatório, menos retrabalho. Exato. Então, com isso daí, ele consegue entregar uma vez só o relatório. Reconhecimento. Então, ele tem o status do líder reconhecer. Cara, excelente relatório. Sim. Ficou muito claro. Sim. E ele aprende a fazer tudo isso dez vezes mais rápido do que um curso tradicional. Sim. Legal. Então, esses são benefícios bons. Porque aí, a partir da produtividade, você consegue desdobrar várias coisas, status, um monte de coisa também. Mas eu ainda estou procurando algo mais tangível. Além do reconhecimento, que é uma coisa, é o tapete nas costas, legal. Se você encontrar alguma coisa mais tangível, que seja uma situação cotidiana, real, que o cara olha e fala, pô, eu quero passar por isso. Então, tem. Existe uma chance muito grande da pessoa, do teu gerente, do teu supervisor, ele falar para você. Foi um dos melhores relatórios que eu li, eu entendi exatamente o que eu tenho que apresentar e tomar decisão. Legal. Parabéns. Legal. Isso é uma situação. E isso tem uma coisa tangível. Mas se você chegar em algo mais tangível ainda, por isso que eu estou falando de levar para reunião, gerar economia para a empresa. Mas é que não é ele que vai gerar, né? É a questão da decisão bem tomada, acaba gerando essa economia. Eu já tive feedback de um que falou, eu montei um relatório do zero. Como? Hora extra. Sim. É, nesse ponto de vista. É, eu acho que é o tempo, né? Então, ele, ao invés de estar em casa, como eu gosto de dizer, fazendo o que é importante, o que importa. E isso é uma coisa tangível. É, tangível, sim. Quantos dias ou quantas noites você não ficou na empresa depois que todos foram embora com aquele ambiente completamente apagado, só com a sua luz acesa, a sua baia, a única luz que tinha, e você, sabendo que você deveria estar em casa, a sua esposa já te mandou mensagem e você responde para ela, eu já estou indo, só que eu tenho que acabar um relatório. E você ainda não sabe se aquele relatório será definitivo porque você já está na segunda tentativa de entregar um relatório conciso, claro e prático e você ainda está inseguro se você não tem que ficar mais uma noite refazendo aquele relatório. O quanto que vale você passar as suas noites em casa sabendo que o relatório vai e não volta, porque você não é mais um pedreiro de relatório, agora você é um engenheiro de relatório. Que bom, maravilha, palmas! Música